Esta é a nona edição do Mundo Senai. Mais uma vez, a unidade de Bragança abriu as portas para a sociedade com o objetivo de fazer conhecidas as tecnologias desenvolvidas dentro da instituição ou com apoio do Senai. Mecânica, sistema de segurança, costura, artesanato e até energia solar. A variedade de trabalhos expostos deve receber até amanhã mais de 2 mil visitantes nos estandes. O evento que iniciou nesta quinta-feira em todo o Brasil evidencia o tema A gente faz parte do seu mundo, venha fazer parte do nosso. Mais uma vez, o Senai abre as portas para a comunidade e temos muitas novidades para este ano. Sim, sem dúvida, este evento é um evento grandioso que ocorre simultaneamente em todas as escolas do Senai e no Brasil inteiro. Aqui no estado do Pará, o departamento regional do Pará está acontecendo em 12 escolas, 12 municípios, entre eles Bragança, logicamente. E nós estamos aqui com as portas abertas, mostrando as nossas várias áreas de atuação, temos minicursos, palestras, estamos com inscrições durante todo o dia, desses dois dias, 14 e 15, para inscrições em cursos. Estamos aqui com uma sala de informática em que os visitantes podem ir até lá e realizar nossos cursos à distância. Então, todas as modalidades de ensino que o Senai de Bragança proporciona para toda a nossa região, modalidades como aprendizagem industrial, qualificação profissional, aperfeiçoamento profissional, cursos técnicos e educação à distância. Nós estamos começando com a iniciação profissional e muito brevemente teremos qualificação também, cursos técnicos à distância. O Senai de Bragança vai estar ofertando para a indústria e para a comunidade. Leonardo Miranda é técnico da EMATÉ. Pela primeira vez, ele visita uma edição do Mundo Senai e está maravilhado com o que encontrou aqui. Essa oportunidade que o Senai está dando de Bragança para nós de conhecer o serviço de aprendizagem que eles têm aqui sempre aguçou isso em mim desde criança. Então, hoje eu trouxe essa oportunidade porque eu também trabalho com produtores rurais lá na EMATÉ e eu fiquei pensando o que será que o Senai tem para oferecer para esse público também que eu trabalho. Então, eu vi na parte de marcenaria, vi na parte de mecânica, automação, parte elétrica, coisas assim que posso levar para eles, para a criação de frango, para a questão do trator que eles trabalham, tipo de manutenção. Então, soluções assim que eu fiquei particularmente, eu vim a primeira vez, né? A minha primeira vez. Eu estou muito feliz do que eu encontrei aqui. Empresas com responsabilidade ambiental também tiveram vez no evento. Nós estamos aqui representando o Grupo Industrial João Santos. O Grupo Industrial João Santos, ele é composto por 50 empresas distribuídas norte e nordeste do Brasil e o forte do grupo é a área cimenteira. São 12 fábricas de cimento. Um dos desafios aqui do Mundo Senai deste ano é justamente a parte robótica, onde apresenta aqui um cubo completamente montado e se eu desmontar isto daqui, o pessoal aqui do projeto disse que ele consegue montar em até dois minutos. Mas será que é verdade? Eu vou fazer o desafio, você vai ver aí na imagem, eu fazendo aqui a desorganização do cubo. Agora o desafio. Eu vou fazer o desafio. Muito bem aí, o robô conseguiu fazer o trabalho de montagem. Ilan, qual é o mecanismo utilizado para poder chegar ao resultado final? O mecanismo utilizado é... Esse robô é programado com um sensor de cor que ele escaneia todas as cores de todos os lados do cubo. Depois de escanear todas as cores, ele manda essas informações todas para o EV3, que é um computador central do robô. Ele computa o tanto de passos e o tanto de tempo nesse robôzinho aí que vai ser montado o cubo mágico. Você que montou isso aqui? A gente tem uma equipe que monta isso aí, geralmente dá um dia, dois dias com uma equipe. Então, sozinho, dá aí um todo de uma semana aqui, peça por peça, encarra, detalhe por detalhe, teste de teste. E o robô tem nome? Esse é o robô, é o robô montador do cubo mágico, na verdade. E tem um nome que é o técnico mesmo, Mindy Cub. Difícil é não ficar fascinado com tanta tecnologia. Tecnologia que o Senai pode oferecer sempre acompanhada de grandes oportunidades.